Uhul! Mulher Chorona é a primeira música que eles cantam pra gente Alteodoro, seja bem-vindo, saudade, eu sei Fala, Sampaim, meu amigo Bem-vindo, o palco é todo de vocês Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cachorro Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas o nome apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cachorro Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão E solidão Deus me livre se um dia Alguém tira lá de mim Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cachorro Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Um leiteiro ganancioso Enganava a preguizia Misturava água no leite E para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graça Não há nada neste mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Água do poço à vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado E muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que observava a trapaça Parece que ele dizia Espiando da migraça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia O macaco escondido Lhe seguiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nenhum centavo salvou Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico de pressa E mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Depois de você Meu coração não quis gostar de mais ninguém Dentro dos meus olhos Não existe mais O brilho da paixão Sou um cara triste Fiquei diferente Tudo faz lembrar Um grande amor da gente Só encontro vida Quando estou nos braços Da recordação Longe de você Passei a ser o dono Dessas madrugadas Em todas as casadas Vou pisando em sonhos Pra não te esquecer Beijei outras bocas Ensinei meu corpo A se acostumar No frio de outras camas Mas ninguém me ama Desse jeito lindo Eu amo você Se você sentir vontade De voltar pra mim Não pense que já ficou tarde O tempo não passa Pra um amor assim Se você sentir vontade Em ver como estou A cada minuto que passa Eu me sinto mais perdido de amor Longe de você Beijei outras bocas Beijei outras bocas Ensinei meu corpo Você sentir vontade Você sentir vontade Em ver como estou Mas no nosso aposento Ainda existe um pouco de acalento Pois sinto ainda o perfume seu E no calendário Marcado com X O dia e o mês Que muito me diz Pois marca a hora Do seu triste adeus E no guarda-roupa Se abro eu vejo O casaco verde Que ela deixou Superbo parece Conversar comigo Querendo provar Que é meu amigo Pois somente ele Não me abandonou Casaco verde Verde esperança Fiel companheiro Da minha agonia Você é apenas Pedaços de pano Porém a saudade Cruel desengano Pois me lembra O corpo que você cobria Nas noites quentes Ou noites frias Para mim é sempre Noites de agonia Como um sonâmbulo Passo acordado Já virou rotina Não é mais surpresa Os vizinhos Verem as luzes acesas Pois sabem que estou Quase alucinado E nas madrugadas Já é meu costume Ir ao guarda-roupa Perto da janela E voltar pra cama Beijando o casaco Para adormecer Com ele nos braços Sonhando estar Dormindo com ela Casaco verde Verde esperança Fiel companheiro Da minha agonia Você é apenas Pedaços de pano Porém a saudade Cruel desengano Pois me lembra O corpo que você cobria Teodoro e Sampaio Vou beber de novo É paixão que não acaba Meu Deus do céu Segura coração Antes de perder você Eu não fumava Eu não vivia Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo Sou fumante Sou furo e choro Noite e dia Se é que a bebida Menisa Paixão, amargura E despeito Então vou beber Esta noite Pra arrancar Este amor Do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar Se hoje eu não te esquecer Amor Amanhã bebo De novo Se é que a bebida Menisa Paixão, amargura Despeito Então vou beber Esta noite Pra arrancar Este amor Do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar Feito como Se hoje eu não te esquecer Amor Amanhã bebo De novo Voltamos semana que vem Com mais um Terra da Padroeira Na sequência A Santa Missa Direto do Santuário Nacional De Nossa Senhora Aparecida Nasci na cidade grande Me criei no Pantanal Essa terra é minha casa Pra mim não tem nada igual Se fico longe daqui Dá uma agonia no coração Dá vontade de chorar Saudade me faz voltar Amo demais esse chão Pantanal De belezas naturais Meu pedacinho do céu Recanto dos animais Sou um homem apaixonado Vivendo na solidão Pra tudo se dar um jeito Só não sei tirar do peito Esse amor, essa paixão Aqui sou muito feliz Um verdadeiro pantaneiro A minha pele surrada Da mata carrega o cheiro Um encontro inesperado Dividiu o meu viver Um amor que é divinar Eu amo o meu Pantanal Mas também amo você Pantanal De belezas naturais Dividiu o meu Pantanal 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 Dividiu o meu Pantanal